Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Não, onde que tá? Em cima? É, eles tão em cima. Eles não tão nem vendo o drone. Caraca! É, agora vamos ver. Eu peguei o capitão e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Será que eles vão dar... como é que fala? Spaw Kill? Spaw Kill. É perigoso, a caveira tá lá pra trás. Cara, eu vou junto com os caras aqui. Qualquer coisa certo? Acho que eles tão do outro lado. Tão em cima, cara. O Victor, eles tão aonde? Em cima, né? É, tem a caveira atrás dele. É, eu não tenho o bagulho de escludir, cara. Onde você tá? Ai, ai, caralho. Ah, o cara matou eu. Ó, o cara não morre, velho. Nem vi onde é que ele foi. O cara tava de pulse. Ó, o cara veio pelas costas, mano. Cê é louco. E o parceiro nosso tá ali, ó. É ali o parceiro? Não, não é. É. Nossa, como que o cara consegue? O parceiro... Nossa, é o tiozão ali? É. Ele tá parado ali, cara. Eu vou ficar aqui dronando aqui com o drone dos caras. Ele tá parado ali, ó. Não, mas ele... O cara pode vir aí detonar ele, cara. É, tem que tomar cuidado. Ah, matou, levou, levou. Aí, levou mais um. Show. Só que... O outro tá lá na frente, né. Que o pilse tá. E o outro tá na direita. Ele tá de ash? Nossa, velho. Jurava que eu tinha... Ah, não. Ele vai das costas, mano. Falei, olha lá. As costas. Eu tinha certeza que ele ia dar as costas. Aí, você vai falar assim, ó. Cara, é bom? Não. Não é que eu sou bom, mas o cara... Os caras iam vim pelas costas ali. Não, mas você tem visão do jogo, mas... Nossa. Então. Esse cara aí... Vacilou. Deixa eu ver aqui. Tem que dar as costas. Tem que dar mais no Raid, mano. Ah, mano. Eu vou com a mira, cara. A mira eu joguei bem com ela. Assim, bem entre aspas, né. O pessoal sabe como é que o metralha joga. Então, não adianta vir cobrar alguma coisa. Tô aprendendo, tô aprendendo. Nossa, mas você vai melhorar, pô. Não, então. Eu vou começar a pegar firme agora no Raid, e a galera vai ver que o Team Metal vai melhorar de vez em quando aí. O cara vai de recruta? É, é nível 6. Pelo menos os dois operadores tem que ter lá. Cara, não adianta nem reforçar essa porta aqui. Dá o... Vou reforçar aqui. Ai, tô ruim de mira demais, mano. Oi? Tô muito ruim de mira. Cê tá de mira também? Não, a mira, a minha, a mira. Ah, tá. Tá ruim demais. Ah, tá. É horroroso. O drone aqui tá passando. Tem um buraquinho aqui pra nós ver aqui, ó. Esse buraquinho aqui não dá pra... Pra mim atirar por ele, né? Atirar por ele, né? Não, só quando você destrói a mira. Só quando destrói o gászinho ali, né? Destrói o gászinho. É. Vou dar um fiquinho de época porque eu aumentei aqui o... É uma beleza suave. É uma beleza suave. Ô, o cara tava com o drone ali, cara. Olha lá, eu subo a escada e o cara tá em cima, velho. É foda, né? Ô, tá vendo costa. Costa, costa. Costa, costa. É. Olha o drone lá. Tô colocando essa câmera aqui pra gente orientar mais ou menos. É, os caras... Ó, o cara, o cara, o cara, o cara. Nossa. Tá na... Na esquerda aí, ó. Ó, o cara vai atirar lá, mano. Eita, metralha, né? Nas costas. Nas costas aqui? É, é. Cara, não tem nenhuma... Nenhuma bala aqui pra meter. Ou eles podem vir por ali também, ó. É, verdade. Eita, sem reforço. Tem quase certeza. Eles vão vir aqui, ó. Aí, ó, tá vindo aí. Aqui é onde é que eu tô mirado, né? Nas costas, nas costas. O cara tá destruindo a parede lá. É, é, é. Vai, caralho. O cara morreu. Nossa senhora, esse dente, ele é ruim demais. Misericórdia. E aí, mitralha. E aí? Matei, 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 matei. Show, 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 show. Vira pra minha esquerda. Vira pra minha esquerda, né? Nas costas. Mas só aqui na esquerda. Vai pra esquerda. Na esquerda aqui? Ah, morri. Eu vi ele passando lá no fundo, lá. Caraca, velho. Agora foi zica, hein? Foi zica, hein? Ah, perdida, cara. Que isso? Ele deitou, o cara não matou. Tá quanto aí? Tá... Acho que tá com 2x0. Agora não é ataca, mano. Vamos atacar essa bagaça, hein? O cara entrou de recruta, né, mano? Eu não sei se eu configurei a Ribana, cara. Eu não lembro qual mais que eu configurei. Ah, vou de coisa aqui. Depois eu vou começar a fazer uns personagens melhores aqui. Galera que tá assistindo o vídeo aí, não se esqueça de deixar o like, o favorito aí. Tamo junto, cara. Ajuda a gente aí, mano. Tamo precisando de um apoio de vocês aí na série de Rainbow pra gente continuar. Senão eu não vou continuar, não, viu, Victor? Não adianta. O pessoal não tem paciência. E aí, beleza? O pessoal me xinga... O pessoal me xinga de ruim, me fala isso, cara. Eu tô aprendendo, cara. Eu sou... Eu sou... Vamos dizer assim... Sincero em falar. Eu tô aprendendo. Aprendendo. A bomba tá embaixo ou em cima? Ninguém nasce sabendo, né? Eu também tô aprendendo, pô. É, então. Ô, quando acabar aí, convida eu. Beleza, a gente vai convidar o pessoal aí. Ó, eu vou... Como é que faz pra marcar o lugar, ô... Qual botão que marca? Pra esquerda. Pra esquerda? É... Pois é. Pra esquerda. Ah, tá. Beleza. Só que com... Com o drone... O drone não... Não tem jeito, né? O drone não marca nada, não, né? O drone é só o Y. Só... Só o Y pra marcar ainda os inimigos. Oi? É... Vai ter... Isso aí, não? Não, é... Vou continuar aqui com o Rable, né? Tentar jogar o Rable. Caraca, velho. Os caras... Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Ó. Tão atirando. Ou é o C? É eu que tô atirando. Tá, beleza. Deixa eu colocar a cara. Deixa eu colocar a cara aí. Deixa eu colocar a cara aí. Nossa, os caras já vai na loucura, mano. É... Ó, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. É, o cara não tá indo, mano. O cara tá assim, pai? O cara foi de Ashe. Tá embaixo, né? Embaixo. Bomba baixa. Em que época? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. É que eu quero ficar aqui, ó. Ai, morri aqui, velho. Caraca, mano. Ainda bem que eu explico. Foi mal, eu nem tô no time de vocês. Não, tranquilo. Ô... Aê, show! Porra. Tá vindo. Tá vindo. Passo, passo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, velho. Não, o PC tá ruim agora. A gente vai ter novidade. Logo, logo no canal. Vocês vão ver. Logo, logo eu vou ter... Vou ter uma surpresa boa pra galera aí. Metralha, mirem na porta ali. Aí, ó, ó. Sai, sai, sai. Faz um vídeo de GTA, pô. Ai, caralho, mano. O cara tá vindo. O cara tá vindo. Ó, as costas, costas, costas. Porra, eu não posso nem correr pra lá, mano. Ó, o Victor, pega aí, pega aí, pega aí. Pegou, pegou? Peguei. Sai, cara. Porra, o cara ficou na frente, mano. Tá gravando aí? Ah, mano, eu tenho que salvar o cara. Porra, vai, 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 vai. Show, show, show. Valeu aí. Vai, caramba. Ó, o cara tá drogando. Câmera, câmera. Nossa, a gente tá moscando, velho. Cara, o cara não tá indo, mano. Vai. Sai daí, sai daí, sai daí. Ó, armário ativador, cara. Como assim? Ah, não, foi o nó. Ó, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Show. Pô. Porra, vamos aí. Nossa, eu me empolguei. Não posso empolgar, não. Caraca, velho, tô até suando aqui. Você vai jogar casual ou... É, só casual por enquanto. Assim, é que nem eu falei pro pessoal. Eu vou começar a jogar a casual pra mim pegando o jeito. Não adianta nada. Ó, tem vaga. Quem quiser dar joinha, tem vaga. Eu, 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 eu. Dá joinha aí, dá joinha. Então, é assim, se eu começar a jogar a ranqueada, entendeu? Não, não é, a gente não é personalizado, a gente tá numa pública. Então, tenta dar joinha aí. Então, se eu começar a jogar a ranqueada, é foda, eu tenho que ir pegando o jeito primeiro. Tá dando. Tá dando. Entende. Na hora que eu pegar o jeito aí... Precisa tá nível 20 pra ir pra ranque também. Não, esses dias eu... Eu vou desativar meu... Eu vou chamar alguém que é menos que dá pra ir também. Ué? Até que eu levou o metralã. Ah, eu tô no level 5, mas esses dias eu joguei uma ranqueada, cara. O cara me chamou, eu fui. É, foi que nem o... É, então, isso aí aconteceu esses dias. O cara chamou eu pra jogar, né? Aí falou assim pra mim, ah, vamos na ranqueada. Eu falei, ô, cê é louco? Ele falou, não, vamos, vai rapidão e tal, não sei o quê. Aí fui. Só que, mano, fala pro seu, o bagulho é zica, hein? Pra surpreender, é só ficar dentro do ponto e de dock, ou hook, sei lá. Ajuda, pô. O cara colocou o droninho dele aqui, não colocou não? Cadê o droninho do cara? Nossa, velho, falta reforçar aqui. Oi, caralho, tomei um tiro aqui, mano. Caraca, velho. O cara meteu bala aqui, ó, varou aqui o bagulho, aqui ó. Ô Victor, tá até ninguém vindo aí, ó. Aqui atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. O cara jogou granada e flecha. Caraca, velho, eu tô tenso aqui, hein? Tô suando aqui, hein? Tô suando, galera. Eu acho que é a última, eu acho. Se a gente... Só se a gente levar, né? Se a gente levar, ele já... Convida pro... Convida pro... Pro... Caraca, velho. Esquadrão. Caramba, pô. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras tá aí atrás? Não. Eu coloquei o... O drone. Coloquei o drone aí atrás aí. Aí, atrás, atrás? O cara vai vir aqui, ó. Olha o drone. Tem um drone dele aqui, ó. Tem um drone dele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ô, velho. Esses dias tava com... Caraca. De data center, né, velho? É, isso aí. Eles tavam... Eles tavam fazendo manutenção nos servidores. Aí, você não consegue entrar, tá ligado? Ah, tá. O meu já arrumou. Já tá com... Já tá com... Não, problema. O problema é... Ah, eu fui avistado. Tem... Oi, caralho. Metralha. Não sei se você sabe, mas... Vinte e sete metros. Vai ter que... Pra ganhar os... Os agentes da nova DLC... Vai ter que... Ó, o cara tá me matando aqui, cara. Caraca. Que medo, hein. O cara... O cara... O cara tava me matando aqui. Você tá ligado com aquele bagunho? Ai! Vai, vai, vai. Uh! Show! Tô, tô aqui no chão. Tô aqui no chão. Ah, morri, porra. Caraca, velho. Mano, cê é louco, velho. Galera, o bagulho tá ficando complicado aqui. Cês não tão ligado da cena, mano. O bagulho aqui, ó. Ficou louco. O cara veio pelas costas. Não teve nem jeito. Aí foram tentar reviver. Não teve jeito, cara. Já era. Só tá quem? Só tá quem? Victor. Vai, Victor. Aí, atrás, ó. Uh! Ai, as costas... As costas, não. Onde é que aqueles caras tá? Pior que não tem nenhum drone, cara. Não tem nada. Não tem nada pra explotar aí, Victor. Você viu, né? O cara tá aí atrás, ó. Você tem alguma granada? Alguma coisa ou não? Não. Se tivesse uma granada de flecha, hein? Ele tá aí dentro. Tá bem, né? Isso. Olha lá. Bem no cantinho. Ai! O que aconteceu, cara? O... O... Coisa? O cara matou o C? Nem viu o tiro? Olha lá. Nem... Nossa! Que isso, Joe! Galera! É o seguinte. Vocês estão acompanhando o Rainbow Six no canal do Tio Metralha. A gente vai dar continuidade. O Tio Metralha vai ficar pro. Eu prometo pra vocês. Vou aprender com a galerinha boa. Então, já sabe, né? Mete o dedo no like, favorito. Se inscreva no canal do Tio Metralha. E valeu aí, galera!